E aí galera, aqui é o Delfias e vamos continuar jogando Marvel Avengers Allianz E vamos para a 1, 2, 3, 4ª Batalha Heróica Que é a da Mulher-Aranha Só que eu estou com a Kurt, não é ela que eu quero Eu tenho que jogar com a Mulher-Aranha normal, né? Porque jogar com a Mulher-Aranha Kurt aí vai ficar muito fácil Kurt, isso Isso aí vai ficar muito ridículo, né? Vamos jogar com essa Mulher-Aranha Essa vai ser o desafio Vai ser um grande desafio, até porque eu não tenho muitas ISOs, nada pra ela O que eu posso pôr aqui? A precisão dela tá baixa Como basicamente eu vou usar do controle mental dos carinha lá Pra poder ganhar essa Batalha Heróica Acho que eu vou dar uma resistência pra ela Pra poder usar e abusar do controle mental Só que eu não lembro dos ataques dela nessa forma Eu não sei se é o mesmo do outro Mas enfim, vamos lá Vamos ver se vai dar certo Se der errado, a gente tenta de novo De uma forma diferente agora Mas por enquanto Enquanto estiver dando certo Nós vamos tentando Pronto, ganha um escudo Ganha um HP E vamos lá Vamos lá que a Batalha Heróica tá esperando aqui Ela é uma Batalha Heróica chatinha Não digo complicada, mas é bem chata É lenta Porque você só tem ela E ele tem dois soldadinhos aqui Que fica te perturbando, né Só que aqui tem uma treta Olha só, lê aqui Filtro de ar barato Quando afetado por feromônios Irá curar e às vezes proteger inimigos Tá falando pra você usar esses feromônios Pra dar essas tretas aqui Porque vai atrapalhar o Moldo Provavelmente Vamos lá Não quero matar vocês, cara Quero dar feromônios pra vocês E controle mental Vou dar um biofeedback nele Esse cronômetro apocalíptico aí Eu não lembro se é problema Porque Pode ser um Alguma coisa muito forte Que ele vai invocar, entendeu Então eu tenho que matar logo ele E vamos lá Vamos pra cima dele Tá, um já foi ali Então Continuo fazendo isso Ele já foi removido a parada E eu tô quase morrendo, né Vou fazer isso Eu ganho um HP Ele me ataca Eu não morro E vamos lá Pra cima do Moldo Tem que matar ele Tem que matar ele Recuperar o HP e escudo Tá Ele vai morrer por causa do biofeedback, né Mas vamos matar ele assim E ganhamos E ganhamos Essa daqui já foi mais chata, né Foi mais complicadinha Precisamos usar ISO De As ISOs que a gente botou ali Pra poder ganhar um HP Pra poder ganhar um HP e um escudo Essa ISO dela eu não tenho Nenhuma das duas Aqui no caso só tem essa, né Mas nenhuma das duas eu tenho Pra ela Aplica Aplica Perder controle Em vez de controle mental Funciona com controle mental Interessante Vamos ver se a gente pega esse ISO E quase Passou ali do lado Mas Foi Vamos lá É isso aí, galera E foi essa batalha heróica Da mulher anha Contra o Moldock Espero que vocês tenham gostado do vídeo Curta, se inscreva no canal Pra não perderem os próximos vídeos E Fui Tchau Tchau